Radio K Beats Radio K Beats O que um gajo faz, liga um gajo atrás Tenho pedido bilhas, eu tenho gajo de gajo Nigga, eu sou um dima, então vou dar de baixo Tu para trás à frente, estás a parte de trás É que eu fico, sei que tu és um beat fake Isso é um beat straight, eu mata mixtape até ao mixtape Logo uma six take, eu disse cheez mate Tu matas isso bem, ou eu vi que sei que eles fazem rap, weck Só sigo o moego e tudo o que é correto Eu sou o meu beat-top, isto é hip-hop, banda v-soque Quem não canta com o teu dread, pede Eu estou numa fase em que a base do quase é só base Se eu estiver a manter no place E tu e o teu parça é só raça da farsa Só passam na zona para vender a face Se eu estou no auge, é porque são muitas tacinhas O assunto é passinas, tu mudas as vacinas Se eu não vou bater, pergunto ao passinhas O sinas empinas o peito, tu nunca rimas Se assinas o take, se eu estou em cima das cridas O clima motiva as meninas para viver do cake Nah, fuck it! Eles fazem-te a folha sem darem a par do que se faz em cornoa Se eu rimar contra a tua maré, tu passas de barca a canoa Boy, eu estou na boa, esquece o teu disco se eu tiver cabroa Subiseguido quando tu viselito é para dar o dico na tua patroa Fuck bitches! Não estou para estar empatar a minha vida com os outros Eu vi para matar e passar uma dica e a dica é para todos Caga na tua sina, assassina e aproveita porque a vida é para todos Porque hoje é tua querida mas amanhã vira uma querida dos outros Mas traz a tua dama e a banca no banco Já tive na cama com damas de tanto É que se a foda a fama ou tudo com o country Mandei-me abaixo, eu levanto para o câmbio É tipo de demon eu nunca fui centro É de membro com fama num dope importante Dizem que o chip nas ruas faz tanto Rap isso é porque eu sempre fui arrogante Não me estou a ver o saltar desse top abaixo de mim Não me venhas com comerciais Porque eu já não suporto esse posse abaixo de mim Não quero saber se tu cais Que e se tu vais já não voltas mais Primo, prefiro os meus niggas reais e leais E tudo o que toca a mais bling Cash! Se eu der um concerto Concentra que vai haver vibes no play Se não sou do teu tempo Olha o meu talento Já está muito à frente dos likes no face E sinceramente Há muita gente Que só está atento Quando bate com os queixos E bate nos anjos Se eu for um evento Eles dizem que eu fui enviado dos takes Pode deixar que eu dou no meu mic check E não há caixas Deixa eu for mais shakes Vocês cheirem mais rags A cada vez que a pensar em dizer que estou mais Isso é demais Eu nunca digo é viver em reais e leais Man, estou no meu castro Aboli no estúdio Para surgir mais único e mais Do people avisa-me Que eu não estou atento E estou sempre é com um par de vendas Que eu só tenho é pares de gangas Entrei para fuzis em chave de fendas Mas nunca quis vir com o desvínculo Assim que eu me senti ridículo E saber que o único currículo que tens É mexer no manipulo Mas caguei para ti E para toda a gente que andou no teu cu Chore A história nunca foi contada A verdade é que tu nem és true story Andas a vender o nome Com niggas para ficares a bater a stone Se eu tiver de manter contigo Eu prefiro manter a lão Sincerado Volu E tocar E descobrir